Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Verão começa nesta quarta-feira com tendência de calor acima da média e chuvas irregulares para Mato Grosso do Sul. Trânsito de Três Lagoas faz mais uma vítima. Boxes da rodoviária são demolidos após rachadura. Obras de melhorias na Avenida de Acesso ao Balneário são inauguradas. Câmara aprova projeto que vai possibilitar a venda de áreas no entorno da primeira e da segunda lagoa, bem como a criação do Parque das Lagoas. Equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher recebe moção de congratulação. Eduardo Riedel anuncia novos secretários. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia, que vai fazer uma avaliação, um balanço dos trabalhos do Legislativo neste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouquinho nas ocorrências policiais, olha, nós vamos falar de um ladrão, viu? O ladrão tem assustado os moradores ali em torno da Egídio Tomé. Eu conto em detalhes toda essa história. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Final do ano, época de viagem. E a Polícia Militar dá dicas de como reforçar a segurança nas casas neste período. É já, já. Dado, Bia. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu estou bem na divisa da Vila Piloto com o buracão do Jupiá. E os moradores aqui da região têm reclamado de lixo que tem sido depositado. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem a possibilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Ótima quarta-feira, 22 graus e a temperatura aqui em Três Lagoas, com 82% de umidade relativa do ar nesta manhã. Olha! Aliás, curiosidade do dia, hoje é o solstício do ano. O que é isso, solstício do ano? Explica isso melhor aí. Traduz isso em português, por favor. Isso significa que a nossa região, a região do Brasil aqui, está mais perto do sol. A gente vai estar com um dia mais longo. Ele começou mais cedo e vai terminar um pouco mais tarde. Mais longo ainda? É, a gente vai ter em torno aí de umas 13 horas e meia, mais ou menos, de dia. Eita, nós, hein? De dia. Eita! É um dia mais longo. Olha, Antônio Luiz também é cultura. Pois é, hoje começa o verão brasileiro, inclusive, viu, gente? E nesta quarta-feira, então, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo firme em todas as áreas aqui em Mato Grosso do Sul. Sol e variação de nebulosidade são as condições predominantes, porém, não está descartada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e na região leste. As temperaturas seguem em gradativa elevação no estado e a tendência é que nesta quarta-feira, os termômetros registrem máximas aí de 35 graus. Em Campo Grande, parte do estado também, os ventos atuam no quadrante leste. O verão, gente, começa, então, oficialmente hoje, tá? Hoje começa o verão às 17 horas e 48 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. Então, hoje começa o verão brasileiro e vai até o dia 20 de março de 2023. A estação caracterizada pelo aumento da temperatura e a sensação de dias mais longos também é marcada por mudanças rápidas no tempo, com condições favoráveis à chuva forte, queda de granizo, ventos de intensidade moderada a forte e descargas elétricas. O histórico de chuvas para Mato Grosso do Sul para os meses de janeiro, fevereiro e março é de acumulados entre 570 milímetros em grande parte do estado. Nas regiões do Cone Sul, na região do Iguatemi, Pantanal, Corumbá e Sudeste, as chuvas variam entre 400 a 500 milímetros. Prognóstico elaborado pela equipe técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, com base em dois modelos de previsão do clima, média de múltiplos modelos climáticos, indica chuvas irregulares para Mato Grosso do Sul no próximo trimestre. As regiões Sul, Sudeste e Oeste devem ter precipitações abaixo ou bem abaixo da média climatológica para o período, enquanto as regiões Centro-Norte, Norte e Leste devem apresentar chuvas acima ou bem acima do normal. É o caso da região de Três Lagos que deve, então, apresentar chuvas acima da média ou acima do normal. Com relação às temperaturas, a tendência é que o verão 2022-2023 seja mais quente que o normal. O indicativo é de temperaturas entre 40% a 60% acima para o período na maioria das regiões aqui de Mato Grosso do Sul, com exceção da região Leste e Nordeste, onde a tendência é de temperaturas levemente abaixo da média histórica, devido à previsão de mais chuvas para essas regiões. Então, verão brasileiro começa hoje, né? E para a região aqui Leste do Estado, a previsão é de mais chuvas, né? Chuva um pouco acima da média, diferente de outras regiões do Estado, e a previsão é de que não seja tão quente aqui para a região Leste e Mato Grosso do Sul. Tomara, né, gente? Tomara que não seja aquele calorão, não, viu? Então, hoje começa o verão brasileiro. Seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos de informações agora do setor policial. Nós vamos ao vivo às seis horas e quarenta minutos com Albert Silva, gente, porque, infelizmente, o trânsito de Três Lagoas faz mais uma vítima. Infelizmente, foi registrado mais uma morte no trânsito aqui da nossa cidade. O Albert Silva tem informações para a gente a respeito desse acidente de trânsito que acabou culminando na morte de uma jovem, Albert Silva. É isso? Conta para a gente a respeito desse acidente com esse final triste. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, Alice Leite da Silva, vinte e oito anos, viu? Ela acabou não resistindo aos ferimentos, ela morreu na tarde de ontem no hospital auxiliador aqui em Três Lagoas. Ela que conduzia, Ana, uma Honda Bis, se envolveu aí num acidente aqui na rua Antônio Estevam de Leal, no último domingo, onde nós estamos aqui em Três Lagoas. Esse acidente aí deixou duas pessoas feridas. Alice, no domingo, ela pensou ser, precisou ser entubada, foi socorrida pelo SAMU em estado grave, viu? Só para a gente ter uma ideia, os envolvidos nesse acidente, Ana, foi um homem de 30 anos, ele estava numa XT preta, né? E aí, Alice, ela acabou deixando aí amigos e familiares, né? E infelizmente aí, a Alice perdeu a vida aqui na Antônio Estevam Leal. Eu vou conversar aqui com o morador do Seu João, vem cá, Seu João. Seu João está aqui comigo, ele está indo já para o trabalho, né, Seu João? Bom dia. Ele mora aqui, aqui na Antônio Estevam de Leal, aqui nesse bairro aqui, e a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, ele disse que aqui essa rua é muito movimentada, né, Seu João? Você mora há quanto tempo aqui, Seu João? É, tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos que eu moro aqui. Bom, o senhor disse que ouviu aí o barulho do acidente, como é que foi? Conta pra gente. Eu estava na minha casa lá, escutei o barco, né? Eu vim aqui ver a motobista caída aqui do lado do meio fio, e assistei lá perto da caminhonete, o casal. E assustou, né, o acidente, né? Assustou muita gente, né? Veio quatro SAMU. E agora deixa eu falar, o senhor mora aqui há muito tempo, essa rua Antônio Estevam de Leal aqui, ela é muito movimentada? A gente vê que ela vai e volta, né? É, é muito movimentada. Quer ver de tarde. É, pinhão vem contra a mão, botar certo, botar errado. É perigoso, hein? Quer ver de tarde. O que você acha que deveria fazer aqui pra amenizar os acidentes? Porque não é a primeira vez que acontece acidente aqui nessa rua, né, Seu João? Não. Deveria ter pelo menos um semáforo, né? Um semáforo milícia, né? Pelo menos amenizar pra nós. O pessoal também relatou que o pessoal passa aqui por aqui, empinando no final de semana. É muito movimentado também no final de semana? É, também. Muito movimentado. Obrigado. Seu João, que é um dos moradores, Ana, que mora aqui perto, né, relatou pra gente que essa é uma rua bem movimentada aqui entre as lagoas. Eu vou pedir aqui pro nosso negrafista, o Edson Carlos, aqui, trazer imagens do acidente. Foi bem aqui, ó. Foi bem aqui próximo aqui a essa conveniência. É uma rua, Ana, muito movimentada, porque eu moro aqui nessa rua, né? Essa rua aqui, ela dá no final dela, ela já dá ali na BR. Ali pertinho ali da van, pertinho ali do sentido ali pra você que vai pra São Paulo, né? Pro pessoal ali que vai pro Atacadão. Então é uma rua movimentada. Tá cedo ainda, mas daqui a pouquinho, por volta das 7 horas da manhã, o movimento de ônibus, o movimento de carro, o movimento aqui de bicicleta é muito intenso, ó. Inclusive, olha só os ônibus nesse momento passando por aqui. Então, bem complicada essa rua aqui entre as lagoas. A gente vê que a cidade vai crescendo, né? E também as ruas vão ficando bem movimentadas, principalmente as artérias, né? Que são as ruas principais aqui, que liga aí, sentido bairro centro, centro bairro aqui entre as lagoas. Mas é isso aí, Ana. Infelizmente, essa moça aí, né? A Alice da Silva, Leite da Silva, de 28 anos, acabou aí não resistindo aí aos ferimentos. Morreu na tarde de ontem no Hospital Oscilladora aqui entre as lagoas. Outro detalhe, viu, Ana? O condutor dessa moto, da X3, né? Esse homem de 30 anos, essa moto, no momento do acidente, né? Segundo o boletim de ocorrência, a moto dele foi retirada do local, né? Segundo populares aqui da região que a gente estava conversando, viu? Infelizmente, a Alice, né? Deixou aí uma filhinha, deixou amigos, familiares em luto, né? E a gente viu uma comoção muito grande nas redes sociais ontem. E infelizmente, mais uma vítima para o trânsito, que é muito perigoso e violento aqui entre as lagoas. E eu volto com você, Ana. Exatamente, Albert e Silva. Parece que a gente até é repetitivo, né? No que a gente fala todos os dias. Ontem, nós falamos sobre acidente de trânsito. Praticamente todos os dias, a gente fala a mesma coisa da importância do cuidado, da cautela, que o trânsito está perigoso. Parece que a gente repete todos os dias a mesma coisa. E a gente não cansa de falar sobre a situação do trânsito na cidade. Infelizmente, muita gente perdendo a vida. Gente ficando com sequelas, gente. Com traumas aí, ocasionados por conta dos acidentes de trânsito. Está muito perigoso o trânsito de Três Lagoas. As pessoas precisam ter mais cuidado. Tem que respeitar a sinalização. Tem que andar com prudência. Infelizmente, muita imprudência no trânsito. Muito motorista sem noção. Muito motociclista sem noção. Pessoas que não respeitam a velocidade da via. Andam em alta velocidade. Não respeitam a sinalização. Não respeitam placa de pare. Está complicada a situação. Eu falo que às vezes não adianta só você andar por você. Correto, né? Você faz a sua parte. Só que, infelizmente, tem essas outras pessoas que não colaboram. Que não respeitam o trânsito. A gente anda o dia inteiro aí nas ruas da cidade. A gente vê muita imprudência. Mas é muita imprudência mesmo. E, infelizmente, os acidentes têm aumentado aqui em Três Lagoas. No início desse mês, a gente conversou com o Flávio Tomé. Que é o diretor do Departamento de Trânsito. E ele falava justamente sobre isso. Sobre esse aumento no número de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Passou aí o período da pandemia. As pessoas voltaram a sair. E aí, infelizmente, os acidentes estão acontecendo. Olha aí. Mais um acidente com uma vítima agora. Uma jovem, gente. Que acabou perdendo a vida nesse acidente de trânsito. Estava nessa bis. Esse acidente aconteceu no final de semana na Antônia Estevam Leal. Nessa avenida que a gente mostrou. Era uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade. Trabalhava num estabelecimento comercial. E a gente viu aí muitas pessoas comentando. Que era uma pessoa muito simpática. Muito triste para a família. Deixe uma criança, uma filha. Olha só. Alguém falhou aí nesse acidente, né? E agora, com certeza, a polícia vai esclarecer mais esse acidente de trânsito. Quantos acidentes que a gente já falou aqui que vitimou alguém, né? Infelizmente, a pessoa acaba morrendo. Deixe aí família. Toda uma tristeza. Toda uma dificuldade para os familiares por conta de responsabilidade de um ou outro condutor. Lamentável, gente. Seis horas e quarenta e sete minutos. Nossos sentimentos para os familiares desta jovem. Que Deus possa confortar o coração de cada um, dos amigos, dos familiares e da filha dessa jovem. Seis horas e quarenta e sete minutos agora. Seis e quarenta e sete. A gente muda de assunto agora para falar, gente, que no último domingo, o corpo, foi encontrado um corpo aqui em Três Lagoas. Nós falamos aqui no RCN Notícias, lá no bairro Novo Oeste. Mas olha só, gente. A polícia não descarta a possibilidade desse homem que foi encontrado morto lá no Novo Oeste, ele ter morrido de overdose. Quem tem uns detalhes para a gente agora sobre esse caso é o Israel Espíndola. A morte de David Henrique Pereira da Silva, de 25 anos, segue sob investigação da terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado titular, que está à frente do caso, o delegado Fernando Casati. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas desmentiu que o corpo de David foi encontrado com as pernas e os braços amarrados. O corpo dele estava neste local, no bairro Novo Oeste, na manhã do último domingo, 18 de dezembro. O delegado também afirma que aguarda o exame do laudo do necroscópico, que aponta que não houve marcas de violência. Apenas algumas escoriações na perna, devido porque David estava tendo alucinações. Também não está descartado a hipótese de que ele morreu de overdose. Isso porque familiares já prestaram o depoimento e confirmaram que o homem sofria de problemas cardíacos. Agora, o delegado aguarda o exame do laudo necroscópico para confirmar o que teria acontecido com a morte de David Henrique Pereira da Silva. Volto aos... Obrigada, Israel, pela tua participação. Seis horas e quarenta e nove minutos. Seis e quarenta e nove. Ainda sobre o acidente que aconteceu aí na Antônio Estevam Leal, que culminou na morte desta jovem. O tenente Cândido do Corpo de Bombeiros está deixando um recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News. Ele diz o seguinte... Se a Aldomero Leituga estivesse totalmente pavimentada, desafogaria um pouco a Antônio Estevam Leal. Poderia até transformar a Antônio Estevam Leal em mão única e assim desafogaria as demais avenidas também. É preciso encontrar soluções para essas vias que têm um trânsito intenso, têm um tráfego de veículos intenso. Obrigada, viu, tenente Cândido, pela tua opinião. A Renata Almeida, ela diz... O povo não respeita pares, semáforo e principalmente com moto. Não dá seta. Tem que colocar semáforo aqui na rua Boiadeiro, que cruza com a rua que vai para o Sucuriú. Aqui parece trânsito da Índia. Olha só. Nossa, se for o trânsito da Índia é bagunçado mesmo, hein, Renata? E o negócio é feio, hein? Porque, vou te falar, não, mas aqui em Três Lagos tem uns lugares que é bem assim mesmo. O pessoal parece que está na Índia mesmo, né? É na frente, é uma loucura mesmo. É uma loucura. A gente disse, mas não é brincadeira, não. As pessoas precisam se conscientizar, gente. Infelizmente, as pessoas estão morrendo no trânsito. Tantos acidentes. E fora aqueles que a gente nem fala aqui, que muitas vezes não são nem divulgados. Pessoas ficando com sequelas. Pessoas perdendo perna, ficando com sequelas aí por conta dos acidentes. de trânsito, por imprudência das pessoas. Tem que tomar cuidado. Seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Vamos falando de obras agora, gente, de investimentos, porque agora pela manhã o prefeito Ângelo Guerreiro vai inaugurar as obras ali na Avenida de Acesso ao Balneário Municipal. A avenida foi duplicada, recebeu iluminação, várias melhorias, e a inauguração acontece agora nesta manhã. As obras de ampliação da Avenida de Acesso ao Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox foram iniciadas em setembro deste ano. Os serviços foram executados pela própria equipe da Secretaria de Infraestrutura. O trecho da avenida, que recebeu duplicação, entre outras melhorias, foi do Balneário Municipal até o Condomínio Vilagem do Lago. A via foi duplicada numa extensão de aproximadamente um quilômetro e meio, com faixa de estacionamento, substituição da ciclofaixa lateral por uma ciclovia implantada no canteiro central, ganhou iluminação em LED, além de um pátio de estacionamento próximo na entrada do Balneário Municipal. A obra visa facilitar o acesso da população a este ponto turístico e de lazer, principalmente em dias de grandes eventos. Mas além desta obra, segundo o secretário de Infraestrutura, a Prefeitura ainda tem projeto para revitalizar o Balneário e construir uma lanchonete no local. Já estamos desenvolvendo um projeto de revitalização do Balneário Municipal. Fizemos a ampliação, o ano que vem vamos fazer a etapa 2, que será a lei do loteamento Vilagem do Lago até o Shopping, no mesmo contexto, mesmo projeto, ampliar a pista com ciclovia ao meio e iluminação em LED. E dentro desse projeto a gente quer uma lanchonete dentro do Balneário, que hoje é uma coisa que a população anseia, porque vão para lá, não tem. Eles querem comer, tem que vir na cidade ou levar para preparar lá. E isso aí, se Deus quiser, logo em breve estará acabando também. A intenção da Prefeitura é fomentar cada vez mais eventos e atrair mais pessoas para o Balneário Municipal. No dia 30 de dezembro, por exemplo, haverá o show com a dupla Edson e Utsu. E no dia 31, na virada do ano, haverá show com a banda Lilás e a tradicional Queima de Fogos. Para facilitar o acesso da população ao local, a Prefeitura decidiu executar as melhorias na avenida de acesso ao Balneário. É isso, gente. Ficou bonita, né? Essa avenida, esse trecho até o Balneário. E a ideia, então, é depois aumentar também, duplicar esse outro trecho ali do Shopping até aquela rotatória do condomínio que tem ali, como foi feito do condomínio até o Balneário Municipal. E para o próximo ano, tem previsão de mais obras, mais melhorias no Balneário Público, inclusive com a construção de uma lanchonete no local. A ideia é fomentar cada vez mais o Balneário de Três Lagos, que agora, no dia 30 e 31, vai ter evento, vai receber evento. Dia 30, terá o show com o Edson e Utsu. E no dia 31, na virada do ano, terá a apresentação da banda Lilás e a tradicional Queima de Fogos. Lembrando que esse ano, a Queima de Fogos não terá ruídos, tá? Não terá barulhos. 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. E a Prefeitura de Três Lagos, a gente informa que não haverá alteração no horário de funcionamento da feira central, tá? Sendo que nos dias 24 e 31, o funcionamento será normal, das 5 da manhã até o meio-dia. E nos dias 26 e 28, o atendimento também normal, das 17 às 22 horas. E no dia 2 de janeiro, já de 2023, seguirá o mesmo cronograma, das 17 às 22 horas. Como esse ano, a véspera do Natal cai no sábado e o Natal no domingo, e a feira funciona aos domingos, então não vai haver alteração, tá? Vai funcionar normalmente das 5 da manhã ao meio-dia, na véspera do Natal. Na segunda-feira, volta com atendimento normal, que é a feira noturna, né? No período da noite. E a mesma coisa na virada do ano. Na véspera do ano novo, no sábado também, a feira vai funcionar normalmente, das 5 ao meio-dia. E já depois, no dia 3 também, a feira volta ao seu funcionamento normal. Dia 2, na verdade, dia 2 de janeiro, a feira volta ao seu funcionamento normal. 6 horas e 55 minutos? 6 e 55? Gente, ontem foi realizada a última sessão ordinária deste ano. Ontem, muitos projetos entraram em votação. A autor da Câmara de Vereadores analisou aí 14 projetos na última sessão do ano. Entre as propostas aprovadas, está a que extingue a Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, o que permitirá a regularização de imóveis na região da Primeira e Segunda Lagoa, como explica o líder do prefeito na Câmara, Antônio Wempke Jr., o Tonhão. Corrigindo uma falha que foi feita no passado, no tocante, as áreas que compreendem ali a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Porque nós tivemos ali alguns impactos e alguns empresários, ou melhor, alguns proprietários e moradores daquelas áreas ali, ficaram totalmente tolidos de fazer qualquer tipo de construção ou venda. Então, na verdade, o projeto que veio para cá alterando o plano diretor, colocou justiça e possibilitou que as pessoas possam aliar o desenvolvimento, a economia com a questão ambiental também. Até porque ali, além de ser um patrimônio ambiental, é um patrimônio efetivo da população. Aquelas três lagoas é que levam o nome da nossa cidade. Então, nós tivemos toda essa preocupação. Foi feito um estudo extremamente detalhado por parte da Secretaria de Meio Ambiente, com uma consultoria. 185 páginas desse estudo. 18 pessoas fazendo parte disso. Quero parabenizar o prefeito Ângelo Guerreiro por essa iniciativa, junto com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, em nome do Flávio, porque realmente nós conseguimos atingir o objetivo. Foi totalmente discutido isso. Tivemos uma assembleia, ou melhor, uma audiência pública aqui na Câmara no dia 22 de novembro, e pudemos constatar que estávamos caminhando para o rumo certo, trabalhando pela preservação ambiental, mas possibilitando também que, desde que os proprietários cumpram o que preconiza o nosso plano diretor, eles possam vender as áreas, fazer loteamento, construir, e ali não terem esse direito tolido de usufruir do seu patrimônio. Algumas famílias ali são centenárias. Então, os vereadores entenderam esse clamor, a população esteve aqui presente e nós aprovamos esse projeto, que altera o plano diretor. O projeto vai possibilitar, inclusive, a criação do Parque das Lagoas. Na verdade, ela vai construir uma área de preservação que vai unir a segunda lagoa, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, isso vai ser resgatado, o prefeito tem essa preocupação, o estudo já coloca isso. Uma parte dessa área, inclusive, vai ser desapropriada, mas a grande parte vai poder ser comercializada. Os empresários, os proprietários, melhor dizendo, poderão fazer o que bem entender, desde que cumpram a lei e o plano diretor no tocante, a construções, a loteamentos e assim por diante. É um passo bastante importante, volto a repetir. Com esse projeto, a municipalidade conseguiu aliar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Ainda na sessão desta terça-feira, entre os projetos aprovados, está o que prorroga a taxa de licença sanitária. Nós estamos mudando a taxa da licença sanitária, colocando os valores de acordo com a equiparação de justiça. Ou seja, o empresário que tem uma área maior, por exemplo, um restaurante maior, vai pagar por um que tem, é diferente do que tem uma área menor. Localização, tipos de comercialização, a vigilância sanitária numa indústria, por exemplo, vai ser um outro valor, numa farmácia. Então, está tudo colocado na lei. Essa tabela foi feita a várias mãos, atendendo o clamor do segmento, dos empresários, dos microempresários. A Prefeitura entendeu o nosso clamor, porque nós recebemos essa reclamação por parte deles. fizeram essa reunião, juntou a equipe técnica da administração, elaborou o projeto, mandou para a gente aqui, e nós conseguimos, mais uma vez, aprovar o projeto por unanimidade e atender aos reais anseios da comunidade. Então, isso daí foi discutido, amplamente discutido, com todos os segmentos. Associação dos Jovens Empresários, Associação Comercial, a Abrazel, que é diretamente ligada com isso, que é bares, restaurantes e hotéis. Então, é muito interessante esse projeto. A Prefeitura está dando a sua contrapartida e, de certa forma, estimulando as pessoas a continuar trabalhando, fomentando, gerando emprego, que é o mais importante. O presidente da Abrazel acompanhou a aprovação do projeto e falou da importância desta proposta para a categoria. É mais um passo que prova que o Prefeito Ângelo Guerreiro e toda a sua equipe e a Câmara estão do lado dos empresários e das empresárias. Nós fomos, com certeza, o setor que mais sofreu e esse projeto sendo aprovado, ele coloca mais justiça no pagamento da taxa sanitária. Para você ter uma noção, tinha hotéis que, às vezes, pagavam entre 6 a 7 mil reais de taxa. É um valor muito alto e um estudo um pouco arcarco. Então, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a Câmara estão de parabéns para dar esse incentivo para os setores produtivos da nossa cidade. O projeto não isenta os comerciantes da taxa, mas garante redução nos valores cobrados. Então, ela teve uma redução em um valor muito grande para vários e aí ela ficou por tamanho, por metro quadrado. E antes era por setores. Às vezes, um estabelecimento bem pequeno no centro pagava muito mais que um estabelecimento muito maior fora do centro. Então, estabilizaram isso, simplificaram muito a lei e traz mais competitividade para o setor econômico da nossa cidade. Hoje, esse ramo tem uma média de quantos empresários e quanto que gera de emprego? Sim, hoje nós temos uma média entre 4 a 5 mil trabalhadores no nosso setor e mais ou menos entre 600 a 900 CNPJs dentro de Três Lagoas. Até então, entre os projetos aprovados estão esses dois que a gente destaca de relevância. Esse que concede redução nas taxas de alvarado para o funcionamento desses empreendimentos. E também esse que regulamenta a questão dessas áreas no entorno da 1ª e 2ª Lagoa, que era um entrave. Os moradores ali não poderiam vender. Tem toda uma questão de loteamento. Eles não poderiam, inclusive, lotear aquela região justamente porque a região da 1ª e 2ª Lagoa era declarada monumento natural. Era uma área de preservação. Não que isso deixará de existir. Só que eles mudaram a legislação. A Prefeitura tem a ideia de preservar, mas também urbanizar a 1ª e a 2ª Lagoa, como aconteceu com a Lagoa Maior. Fazer uma pista, interligar a 1ª e a 2ª Lagoa. E os proprietários automaticamente também poderão vender as suas áreas. A Prefeitura terá que, inclusive, fazer algumas desapropriações ali no entorno para a construção desse Parque das Lagoas. Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. E daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, que vai fazer um balanço, inclusive, dos trabalhos, do legislativo neste ano. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Temos mais informações do setor policial. Pessoal aprontando, furtando, roubando. Gente, comerciantes e moradores tendo prejuízo numa região da cidade. Daqui a pouquinho o Albert Silva vai trazer detalhes desta ocorrência. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da COVID-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavírus.ms.gov.br. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix Verde e Amarelo. Verde e Dinheirinho Amarelo Canarinho. Compre nas empresas participantes. Preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR. Nikkei e Paraty. Lojas Mariano. Verde e Dinheirinho Amarelo Canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e cinco minutos agora. Sete e cinco. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer aos nossos internautas, internautas do JP News. Rodrigo Ferreira está em Brasilândia acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Rodrigo? A Renata Almeida na audiência. A Lúcia Castro Cunha. Obrigada, viu, Lúcia, pelo carinho. O Arão Neves também na sintonia. O Gilson Botaro. O Antônio Carlos Alonso de Faria. A Renata Almeida. A Nelma Santos. A Lidy Lopes. José Andréa da Silva. Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. A Regina Ferreira. A Rose Moreira. O Tenente Cândido. A Maria Regina dos Santos. O Marcelo Capiramed. A Viviane Oliveira. O Marcelo Capiramed. Ele diz, olha, já passou da hora de fazer a duplicação da pista que vai do Trevo, do Shopping, até a ponte do Rio Sucuriu. Obrigada, Marcel. Marcelo, a Silvelena, ela diz, bom dia, Ana. Precisamos de um semáforo entre a rua Boiadeiro com a rua Egiditomé, no bairro Alto da Boa Vista. Aqui o cruzamento é perigoso. A Laisane na audiência. O Francisco Bandeira Carvalho. A Rosana Magalhães. A Mariana Gomes Rosa. O Ribamar Leite, também na audiência. Floresvaldo Quirino. Márcio Leandro. O Elson Correia. Está em Minas Gerais, em Igarapé, acompanhando o RCN Notícias. Olha que bacana. Obrigada, viu, Elson? Um abraço. Também quem está na audiência aqui comigo interagindo. Deixa eu ver aqui o Elson Goulart, também na sintonia. A Edilene Veríssimo. E pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também está recebendo muitos recadinhos. E eu quero agradecer aqui a audiência do pessoal que interage com a gente pelo WhatsApp também. O Ricardo Luiz, ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes. É preciso um estudo técnico do trânsito de Três Lagoas, né? Não somos mais uma cidade do interior, Ana. Somos a capital da celulose. O Ricardo Luiz é triste ver vidas sendo ceifadas devido a não uma sinalização eficiente. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. O Toninho, do Parque São Carlos, também na audiência, ele diz, bom dia, Ana. Na Baldomero, asfaltando tudo, colocar semáforo no cruzamento com a Ranufo também, ele está dizendo aqui. Obrigada, Toninho, um abraço, viu? O Jurandir dos Santos também, a Regina, a Margarete Lopes, na Vila Piloto, obrigado. A Suzy também, o Paulo Castro. Todo mundo interagindo com a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde, inclusive, Antônio Luiz, os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, podem concorrer a prêmios ao interagir com a nossa audiência. Isso mesmo, é muito fácil. Você já conhece o nosso WhatsApp, que é o 999840163. Você faz a interação, mandando o seu bom dia, comentando sobre as notícias aqui do RCN Notícias, fazendo a sua participação e vai receber um link de volta, já sabe. Aliás, se você já recebeu esse link, pode usar novamente e preencher, fazer um novo cadastro, não se esquecendo da senha Rio Piscinas. É a reta final dessa promoção Natal Verde Amarelo, que agora, sexta-feira, tem de presente para você uma bicicleta elétrica. É a primeira de muitas que vem por aí, tá? Então, fica ligado. Aliás, você aumenta suas chances e pode concorrer, inclusive, a R$ 500,00 em dinheiro nas empresas que estão participando da promoção Natal Verde Amarelo. Algumas delas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Loteamento OT, Léo Tintas, Lojas Mariano, Ateliê Camponini, Cassiplast, Sofá Inbox e Cama Inbox. É a promoção Natal Verde Amarelo na reta final. Pede não, né, Ana? Aliás, é o único jeito de ganhar, né? De ganhar. Tem que participar, gente. Olha só, sexta-feira, sorteio de uma bicicleta elétrica. Quer ganhar uma bicicleta elétrica? Manda um oi, um bom dia para o 999840163, 999840163. Você coloca teu nome completa, data de nascimento, a senha Rio Piscinas, e automaticamente você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios. São muitos prêmios, gente. Bora participar, então. 7 e 9, vamos ao vivo novamente com o Albert Silva? O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Nós estamos aqui na Egide Tomé, viu? Egide Tomé ali com a Jari Mercante, uma rua também de muito movimento aqui em Traslagoas, né? Vou até aqui pedir aqui pro Edson Carlos mostrar um pouquinho, ó. Ali naquela rotatória ali é a Jari Mercante, uma rua também que é muito... Há muitos pedidos de moradores ali pra asfaltar a Jari Mercante ali, que vai sentido aos bairros também aqui em Traslagoas. Então são duas ruas muito movimentadas. A gente estava na Antônio Estevam Leal, agora estamos aqui na Egide Tomé. Lá em cima na Egide Tomé a gente vê lá que é sentido único. Mas, né, no passado, né, Edson Carlos, essa rua aqui já foi, né, duplo sentido. Tanto pra quem ia e voltava. E foi palco também de muitos acidentes aqui em Traslagoas. Mas aqui pelo menos amenizou um pouco depois que a rua Egide Tomé ficou sentido único. Pelo menos até aqui nessa rotatória, próximo aqui à BR, aqui acima. Ana, falando de Egide Tomé, é o seguinte, ó. Tem um homem que tem assustado os moradores aqui dessa região, viu? É, exatamente. Inclusive a gente tem algumas imagens porque esse homem, ele tem assustado alguns moradores na região aqui, né, da Egide Tomé, aqui do Vila Nova, aqui perto do Alvorada. Olha, esse homem, ele roubou uma bicicleta aqui. Ele também roubou uma mulher a uma hora da tarde. Ele levou o celular, ele levou dinheiro, ele levou joias. Nós estamos aqui, ó, na arena, né, numa arena, né, Arena Mariana, que é um campo sintético aqui em Traslagoas. Vou até pedir aqui pro Ed mostrar aqui. A gente tá bem aqui na frente aqui. E ele causou um prejuízo muito grande, né, pro pessoal aqui dessa arena que vem frequentar aqui pra jogar, né, no finalzinho da tarde, no comecinho da noite. Então ele bagunçou tudo aqui, essa arena aqui entrou, né, pegou algumas coisas que estavam aqui nessa arena. Então é o seguinte, e tem imagens dele, viu? Então o pessoal aí tá próximo de identificar quem que é esse homem que tem assustado aí os moradores aqui da Egídio Tomé, próximo aqui, né, a BR aqui. Então o pessoal também é assustado com esse homem aí. E breve, né, a gente espera que a polícia pegue ele, né, Ana? O mais rápido possível, né? Porque os moradores estão com medo, viu? Eu volto com você. Exatamente, Albert Silva, e o prejuízo, né, que esse cidadão aí está causando para comerciantes, para moradores desta região da cidade, vai saber quantas outras regiões, né? Mesmo com câmara de monitoramento, eles não estão nem aí, né? Não tem medo, entram nas residências, levam os produtos, furtam bicicletas, joias. Atenção, polícia militar, polícia civil agora, né? Cabe a polícia civil investigar aí esse caso, esses furtos que estão acontecendo nesta região da cidade. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. A gente muda de assunto para falar agora sobre o terminal rodoviário de Três Lagoas. A prefeitura de Três Lagoas interditou ontem pela manhã o terminal rodoviário da cidade para demolição dos bloques que apresentaram rachaduras. Parte do terminal rodoviário de Três Lagoas estava interditado desde a semana passada após a achadura na parede de quatro bloques. Mas nesta terça-feira, a prefeitura decidiu fazer a demolição dos bloques, como explica o secretário de infraestrutura, Osmar Dias. Isso aí foi um problema que nós tivemos estrutural, né, onde a estrutura abalou e por esse motivo foi resolvido, a gente chamou o nosso corpo técnico e foi resolvido por abaixo. Uma vez que nós já temos um projeto para a reforma da rodoviária e aí já serão inclusos esses bloques também e não tinham por que a gente deixar eles, uma vez que está oferecendo risco à população. Depois dessa retirada, volta a funcionar normal? Normalmente. Nós tiramos eles, né, até relocamos esse pessoal, os comerciantes aqui, lá no Shopping Popular, para que eles também não tenham nenhuma perca financeira. E agora retirando os bloques aí, vamos limpar tudo e a rodoviária estará liberada novamente. O comerciante Orival Martins administra a lanchonete da rodoviária de Três Lagoas há 40 anos e analisa a situação do terminal rodoviário. A rodoviária é bem velha e o que acontece é que precisava mesmo de uma revitalização, né. E aconteceu de uma infiltração embaixo daqueles quatro bloques onde eram os bazares e a prefeitura está tendo que demolir. Mas o resto da estrutura da rodoviária já foi avalizada pelos engenheiros da prefeitura. Segundo eles, está ótima. Então, aguenta até fazer as outras reformas necessárias, porque eles vão fazer uma reforma muito grande. A prefeitura de Três Lagoas anunciou que, a partir do próximo ano, vai iniciar um projeto de revitalização do terminal rodoviário de Três Lagoas. O projeto inclui, inclusive, a colocação de alambrado no entorno da praça do terminal rodoviário. E agora, no início do ano, já estaremos licitando essa reforma, onde serão contemplados os outros quatro bloques, né, a revitalização de toda a área. Então, assim, são maus que vêm para bem, né, digamos assim. Só não queríamos finalizar o ano desse formato, mas é melhor a gente se prevenir agora do que vir a acontecer algum acidente futuro, né. Ainda de acordo com o secretário de infraestrutura, não houve necessidade, neste momento, de interditar todo o terminal rodoviário, pois a estrutura do teto não estava fixada aos bloques que apresentaram rachaduras. Os bloques eram independentes, ele não tinha contato com a estrutura. O comerciante Orival também defende o cercamento do terminal rodoviário. Eu acho ótimo, eu acho ótimo, porque com a prefeitura, com a rodoviária cercada, porque, veja só, são 40 anos aqui, a gente sabe a situação que a rodoviária já esteve. Está muito melhor agora com a administração da APAI. Depois que a APAI assumiu, a rodoviária melhorou 100%. E o que acontece é que agora eu creio que vai melhorar mais, porque com a rodoviária cercada com alambrado, com o que eles vão cercar, a rodoviária vai ser mais segura e os passageiros vão ter mais tranquilidade, porque não vai ter mais assaltos, os caras pedindo, aquela coisa toda que tem na rodoviária. 7 horas e 16 minutos agora, 7 e 16, pois é, né, gente, já passou da hora de Três Lagos ter um terminal rodoviário mais decente, né, mais adequado. É muito feio o terminal rodoviário de Três Lagos do jeito que está, cheio de rachadura e olha que a APAI tem feito um bom trabalho, cuidado ali da praça, limpado, mas precisa melhorar a estrutura do terminal rodoviário. E acabar também com esse problema desses usuários de drogas, o pessoal que fica brigando ali na praça do terminal, é muito feio para quem chega aí na nossa cidade. E também para os comerciantes, né, que tem seus estabelecimentos ali no entorno, os moradores também que não aguentam mais essas brigas, confusões que são registradas aí na praça da rodoviária. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. A Dilson Pereira da Silva diz, olha, tem que fazer uma nova rodoviária na cidade, próximo às BRs ou na Rosário Congro, próximo à Feira Central. Obrigada, Dilson, pela tua opinião. A gente fala agora sobre uma outra situação também problemática em Três Lagos, que é aquela região do bairro Vila Piloto, Buracão. Gente, os moradores do bairro Vila Piloto estão sofrendo com o descarte irregular de lixo no terreno que fica ao lado do buracão, lá indo para Jupiá. A situação tem atraído mosquito, insetos, escorpiões. A gente confere agora na reportagem do Israel Espíndola. O terreno fica nos fundos da Rua 38, no bairro Vila Piloto, e o que não falta é lixo descartado de forma irregular. Até uma carcaça de moto aquática pode ser encontrada no local, o que serve para acumular água e, com isso, ajuda na proliferação do mosquito da dengue. E por falar em resíduos, tem de tudo. Madeiras, lixo doméstico, resíduos de construção, material jogado de forma irregular. E quem sofre são os moradores. Uma moradora que prefere não se identificar, fala dos problemas vivenciados na região. Ah, é o lixo, né, ali atrás, né, que tem bastante lixo ali atrás. E aqui tá tendo muito, assim, um mosquito da dengue, né, muitos mosquitinhos, chega às 5 horas da tarde e a gente tem que ficar se batendo. Tanto mosquitinho, que nem eles pedem pra gente limpar a casa, né, tirar o lixo, não deixar água, mas ali atrás não adianta, tem um monte de sacola, um monte de coisa, daqui que vocês forem, vocês veem, que é lá embaixo, é muito lixo, o matagal fechou a rua, que aqui ali atrás realmente é uma rua, mas fechou tanto lixo, lixo, o matagal, então tem que ir pro meio espacial, né, um trator, uma vez em dois, em dois meses, entrei três meses pra dar uma limpadinha, até as crianças, nossa, talvez brinca ali atrás, né, mas tem carro de vidro, tem pedra, então é muito perigoso, né, quando minha saúde tava boa, eu limpava ali atrás, né, o meu fundo era bem limpinho, só que agora, né, o vizinho mora do lado ali, tá sujo, né, eu não vou ficar limpando, né, mas também, também tá sujo, tem coisa de água ali, foco de água, ontem eu vi, já pedi pra ele, mas tá hoje, não limpou, não tirou, e lá embaixo, tá feio lá embaixo mesmo. Segundo a moradora, esse local é uma rua, mas o mato e o lixo tomou conta, que é impossível transitar com carro, e as crianças brincam em meio a tanta sujeira. Aqui os moradores tiveram que apelar até pra Deus, poder de Deus, proibido jogar lixo, mas a mensagem não tem surgido efeito, e o que mais tem aqui são resíduos de residência, surgimento de insetos, escorpiões, e o que não falta é o foco do mosquito da dengue. Na casa da mulher, além dos mosquitos, escorpiões têm surgido com frequência. Sim, aqui em casa apareceu já uns duas vezes, bem agora no comecinho, mas eu gosto de parar, que eu sempre limpo, né, na casa do meu filho, mesmo limpo, então já passou escorpião, na sala, no quarto, ele já apareceu, na minha vizinha também, sempre parece aqueles amarelinhos. Tá perigoso? Tá perigoso, né, cá do lixo, né, tem que dar limpadinho, mas manter limpo. O local é alvo de reclamação constante. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito varreduras em terrenos abandonados e colocam em risco a população. Os donos de áreas são multados e notificados para realizarem a limpeza. Por outro lado, é importante também que os moradores se conscientizem sobre o descarte regular de lixo e produtos nos terrenos. Complicado, né, gente? Outro problema também crítico em Três Lagoas são esses terrenos baldios, cheios de lixo, tem moradores que não colaboram também, jogam lixo, agora vem o período da chuva, calor, tem materiais que servem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, da leite maniose, então tem que manter esses locais limpos, gente, tem gente que vai lá só para jogar lixo, né, tem os locais corretos para fazer o descarte de todos os produtos. Tem a coleta do lixo, que passa a normal, tem coleta seletiva, tem o buracão lá para depósito de materiais da construção, então dá para as pessoas colaborarem também com a limpeza da cidade. 7h21, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox, Rua João Carrato, 1040 RCN Notícias Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe, pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato, 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox Para quem leva qualidade a sério Esquece o que você acha da escola Tá na hora de pensar O que você quer da escola Se joga nessa dica Que é pra você irritar Bora escolher Descobre e compartilhar Se joga pra escola De tempo integral Se joga pra escola De tempo integral Ensino integral é estadual É gratuito, é autoral Se joga pra escola De tempo integral Seu futuro é hoje E a escola é sua parceira Se joga no ensino integral Matrículas abertas No ano da Copa O Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Promoção Tem que ser de amarelo Verde dinheirinho Amarelo canarinho Compre nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual E concorra a mil e duzentos reais Mais uma camisa amarelo canarinho Toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes Que batem um bolão Um atendimento Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Óptica Bambu Brasil Nova opção Materiais de construção Loteamento OT Ateliê Camponini Cama em Box Verde dinheirinho Amarelo canarinho Mais um golaço de promoção Do Grupo RCN RCN Notícias Agora são sete horas e vinte e quatro minutos Sete e vinte e quatro Olha só gente Nós falamos aí de alguns projetos aprovados na sessão de ontem Mas a sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas Também foi marcada por homenagem e reconhecimento ao trabalho da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher Durante a sessão a equipe da Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher Recebeu moção de congratulação pelos trabalhos prestados em prol da Sociedade Três Lagoense A homenagem e reconhecimento se deu em especial em decorrência de um atendimento feito a uma mulher Vítima de violência doméstica Receberam a moção de congratulação a delegada Nelly Gomes dos Santos Macedo A investigadora Kelly Amarilho do Nascimento, a investigadora Neide dos Santos Silva A investigadora Laís Fabiana de Souza por propositura do vereador Sargento Rodrigues A delegada Nelly falou da homenagem recebida Por mais que esse reconhecimento não seja a primeira motivação nossa para sair todos os dias e trabalhar e fazer esses resgates Mas quando vem ainda mais de uma instituição que representa o povo de Três Lagoas Nós recebemos com imensa felicidade e nos motiva ainda mais Nós vivemos para isso, nossa equipe é muito bem treinada, conduzida pela doutora Letícia Fazemos resgates todos os dias e pedimos que as mulheres que estão passando por alguma dificuldade confiem em nós E aqueles que sabem que há mulheres correndo risco, que estão sofrendo violência Façam a denúncia que nós vamos checar com o maior carinho, com o maior cuidado O caso em especial que culminou no reconhecimento por parte da Câmara Municipal Foi o de resgate de uma aposentada que tem câncer e que mesmo assim era vítima de violência doméstica A denunciante é uma policial militar aposentada de São Paulo Nos mandou um e-mail e no dia seguinte pela manhã nós já fomos checar Quando nós informamos que estávamos indo, na viatura eu mandei uma mensagem Ela não acreditava, ela falou, não estou acreditando nisso E eu ainda estou falando com a delegada, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer Quando nós chegamos na casa, que a vítima foi nos receber Muito debilitada, ela tinha câncer, os tumores eram visíveis O agressor não a permitia fazer o tratamento, não permitia que ela saísse Porque ela tinha que fazer os cuidados domésticos e não podia ficar fora Muito debilitada mesmo e correndo risco de morrer Ela nos recebeu com um sorriso e falou Eu tinha certeza que vocês viriam, eu vi você na televisão e eu sabia que vocês viriam me buscar Então, é esse reconhecimento que mostra que nosso trabalho está dando certo De saber que tem mulheres que mesmo passando por dificuldade confiam em nós, confiam no nosso trabalho Mas sozinhos nós não conseguimos fazer tudo que está ao nosso alcance Nós dependemos de toda a população, dependemos de denúncias E dependemos principalmente da compreensão e da capacidade das pessoas De se compadecer com a violência doméstica e compreender que não é mimimi Que nenhuma mulher quer ser agredida, a mulher não sai da violência doméstica porque não consegue De acordo com a delegada, infelizmente, Três Lagoas registra alto índice de violência contra a mulher Infelizmente, nossos índices são altos A doutora Letícia é muito empenhada em questão de trabalhos para essa redução E nós, na equipe, fazemos questão de buscar isso Fazemos palestras, tentamos levar o conhecimento Porque a informação é significativa para o combate à violência doméstica Mas nossos índices ainda são os mais altos do Estado Agora são sete horas e vinte e oito minutos Sete e vinte e oito, pois é, né, gente? Uma homenagem mais que merecida para a equipe da Dan Que presta um trabalho tão importante aqui na nossa cidade Em especial nesse caso, vocês viram A equipe conseguiu salvar essa mulher Ajudar essa mulher Olha, tinha câncer, mesmo assim era vítima de violência doméstica Já pensou isso? Parabéns ao vereador Adriano César Rodrigues O sargento Rodrigues E a Câmara de Vereadores como um todo Por essa homenagem, por essa moção de congratulação A equipe da Dan Que tem trabalhado bastante no combate à violência doméstica Agora são sete horas e vinte e oito minutos Sete e vinte e oito E por falar em Câmara Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O presidente do Legislativo de Três Lagoas O médico, doutor Cassiano Maia Que vai fazer uma avaliação dos trabalhos do Legislativo Afinal de contas Ontem foi realizada a última sessão Uma sessão com muitos projetos importantes aprovados Uma sessão longa E agora os vereadores entram em recesso Doutor, bom dia Seja bem-vindo ao RCN Notícias Bom dia Ana Cristina Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias Realmente ontem foi uma limpeza de pauta Conseguimos retirar todos os projetos que estavam pendentes Tanto do Executivo Quanto dos nossos colegas vereadores E fizemos a apresentação e a votação de todos eles E é com essa finalização de serviço cumprido De tendo aí um trabalho executado durante o ano inteiro Com muito cuidado, com muita atenção Na nossa Prefeitura, na Câmara É que a gente aí está finalizando o ano Como que o senhor destaca o trabalho no decorrer desse ano? Foi um trabalho árduo, difícil? O que mais que o senhor entende que foi mais complicado Para lidar no decorrer desse ano no Legislativo? Eu acredito que no Legislativo foi manter aí uma união Uma união de vereadores da base Uma união juntamente com o Executivo Mantendo uma harmonia Uma harmonia responsável Uma harmonia onde você tem que ter A preocupação de estar ajudando Colaborando com a gestão do prefeito O Ângelo Guerreiro Tendo os cuidados necessários Que um vereador precisa ter De legislar, de fiscalizar De estar ajudando aí a população De estar ouvindo as demandas Levando ao prefeito Isso não causando nenhum transtorno Então essa harmonia foi fundamental Acredito que nós mantivemos Os nossos vereadores da base Mantivemos esse clima Entre Legislativo e Executivo Que são fundamentais E também aqui eu puxo Também o Judiciário Ministério Público Onde a gente conseguiu Manter essa harmonia Esse entendimento E anteontem Nós tivemos a grata satisfação De finalizarmos o último processo De Câmara Municipal E Ministério Público De investigação Onde no início do nosso mandato Nós tínhamos mais de 20 Investigações Mais de 20 notícias Que pudessem Notícias de fato Que pudessem virar Alguma ação civil E ontem Nós retiramos Todas as investigações Do Ministério Público Foram todas arquivadas Então realmente Mantemos aí Um clima muito bom Com o Ministério Público E Câmara Municipal Você acredita que hoje O Legislativo Ele tem uma nova cara Inclusive nessa questão Da transparência pública Doutor? Sem dúvida Esse foi um propósito meu Assim que assumi A presidência da Câmara De nós levarmos O aumento da credibilidade Dos vereadores Com a população A população realmente Começar a acreditar um pouco mais No homem público No vereador Que ela votou Que ela apoiou Que tem a relação Com o dia a dia Da vida dela E realmente a gente Precisava dar os primeiros passos Acredito que Toda essa transparência Com o Ministério Público Não temos mais nada Sendo investigado Não temos mais Nenhuma notícia De fato Não temos Nenhum problema hoje Pendente com o Ministério Público Isso foi muito bom E também mantivemos Essa harmonia De trabalho E de colaborar De dar mais agilidade Ao Executivo Para que nenhum projeto Se trave Para que realmente O prefeito Possa estar entregando Ainda mais obras A população Pois é O senhor falou Da harmonia Com os vereadores Da base A gente aqui Acompanha as sessões Toda terça-feira A gente viu Que algumas sessões Ao longo do ano Foi marcada Por muito embate Entre situação E oposição Tem os vereadores Ali de oposição Mas mesmo assim O senhor sempre Respeitou a oposição Apesar de muitas Às vezes Não concordarem Com o posicionamento De alguns vereadores De oposição Mas sempre manteve Aquele equilíbrio Necessário Sempre respeitando E dando espaço Até mesmo Para a oposição Sem dúvida Nós somos em 17 vereadores Nós temos vereadores Da situação Vereadores da base Eu como presidente Da câmara Tenho que ter Como norte maior Manter a democracia Manter o respeito Na casa de leis Então eu tenho que dar Os espaços iguais Para cada vereador Tanto da situação Quanto da base Cada vereador Tem o seu tempo Cada vereador Tem suas propostas Isso vai edificar Ainda mais Os trabalhos Da casa de leis E eu como presidente Tenho que ter A obrigação De manter isso Então dar os tempos Os apoios E as estruturas De forma igual A cada um O senhor entende Que foi fácil É fácil ser presidente Do legislativo Está sendo fácil Ou é difícil Não estar dentro Daquilo que o senhor Esperava Ou está Eu acredito que Como todo trabalho Se você se dedicar Se você cumprir As regras Se você Não querer dar Nenhum tipo De jeitinho Se você realmente Cumprir regimento interno Atender situação Atender oposição Fazer realmente Um trabalho Que realmente Contemple a todos Acredito que você Consiga fazer Com facilidade Com responsabilidade E você vai ter Aí ao final Todo um reconhecimento Em relação a projetos Aprovados Requerimentos Você já tem Esses números De projetos Aprovados Nesse ano Requerimentos Doutor Tenho Tenho Trouxe aqui Anotado Uma colinha Aqui para você Mas foi Bastante trabalho Nós tivemos Foram 43 Sessões ordinárias Tivemos 63 Projetos Que nós aprovamos Do executivo Tivemos 91 Projetos De leis Oriundos Dos nossos Colegas Vereadores Fizemos Três decretos Legislativos Tivemos Um trabalho Muito importante Acredito eu Como presidente Da câmara Junto com os demais Vereadores De início De uma câmara Sustentável Onde nós estamos Colocando Estamos finalizando Já Todo um procedimento De energia solar Com isso a gente Preserva o meio ambiente Mas a gente realmente Vai ter Uma economia De recursos Muito grande Nas contas de luz Iniciamos o projeto Da câmara Inclusiva Tivemos inicialmente O papo Para cego ver Que foi de forma Na internet Digital Para a gente facilitar O acesso E a participação Dos deficientes Visuais Mas realmente Estamos finalizando Toda uma obra De infraestrutura Em todo o prédio Da câmara Para realmente Definir a acessibilidade A todos Na nossa câmara Municipal Tivemos aí A temática Natalina Com o Natal Encantado Onde foi a primeira Vez que a câmara Municipal Conseguiu realmente Fazer uma iluminação Do seu prédio Aí focando realmente No Natal Que é um momento Onde a gente precisa Sempre estar aí Lembrando a população Lembrando esse amor De família Para que a gente consiga Realmente Ter esse acalento Nesse final de ano Tivemos A interlocução Do hospital regional Acho que foi assim Uma Foi fantástico isso Porque realmente A gente precisava Do hospital regional Magílio Tomé Realmente Tinha Um travamento Naquela obra Para a gente conseguir Realmente destravar Não só fazer a entrega Do prédio Mas realmente Fazer tudo aquilo Funcionar E hoje a gente vê Que realmente O hospital Está funcionando Está contento E está realmente Ajudando a nossa cidade Fizemos Uma audiência pública Do terceiro setor Essa audiência pública Foi uma audiência Muito participativa Entre todos os Traslagoenses Puderam ter um conhecimento Muito amplo Do associativismo Desse terceiro setor Da importância Das associações Num contexto No nosso município É através Dessas associações Que o poder público Vai conseguir fomentar As diversas atividades E com isso A população É que vai ganhar E tivemos também Estamos aí Contemplando E finalizando Todo um processo Do plano municipal Da primeira infância E esse realmente É um filho nosso Onde a gente teve Essa ideia De contemplar E de lapidar O plano nacional Da primeira infância Que é dado A todos os municípios Para acompanhar E aqui nós vamos chamar Toda a sociedade civil Todas as principais autoridades No assunto Da primeira infância Desde professores universitários Todos os que lidam Com esse assunto Junto com o poder público Com a prefeitura municipal Demais vereadores E a gente vai ouvir Os pais Vamos ouvir As crianças Professores E vamos lapidar Esse plano nacional E construir um plano municipal Ou seja Nós vamos realmente Conseguir atingir O que realmente As crianças Três lagoenses Precisam mais Que às vezes Tem essa diferenciação Às vezes Um município Precisa mais de uma coisa De outra coisa E nós vamos conseguir Lapidar isso Para as nossas crianças E eu tenho certeza Que ao final Disso tudo Conseguindo investir De forma mais focada Para as nossas crianças Na primeira infância Nós vamos ter um ganho Muito maior Com toda a população Na evolução Do seu futuro E desenvolvimento Doutor Em relação a recursos Esse ano Vai ser possível O legislativo Devolver a sobra Do do décimo Para o executivo Vocês tem algum Planejamento Nesse sentido? Sem dúvida É uma preocupação constante Quando você é gestor Você quer fazer Você quer trabalhar Você quer desenvolver Situações Mas realmente Você quer economizar recursos Para que você possa Fazer a devolução E mais uma vez Nós vamos fazer Uma devolução maior ainda Vai ser a nossa maior Devolução De do do décimo Para a prefeitura municipal Aproximadamente Dez milhões de reais E eu não tenho dúvida Que isso é fruto De trabalho Fruto de responsabilidade Fruto de você ter Ali os vereadores Junto com você Gastando mínimo Com diária Fazendo poucos gastos Então você tem Esse clima Na câmara municipal Eles nos ajudam muito E com isso A gente consegue devolver E quem vai ganhar É a população E vocês pretendem Fazer alguma indicação Para onde esse recurso Deve ser aplicado Investido no município? Nós temos várias indicações Nosso prefeito Ângelo Guerreiro Já pediu Para a gente fazer Um levantamento Pediu para que agora No recesso A gente faça Para que na mensagem Do ano que vem A gente consiga Fazer a entrega Simbólica E realmente Direcionar Algumas coisas Que são importantes Para a população Translagoense Interessante Isso é importante 10 milhões de reais É dinheiro Dá para fazer Bastante coisa Agora doutor Em relação a cidade Como um todo A gente sabe Que o executivo Não consegue Governabilidade Não consegue governar Se não tiver o apoio Do executivo E isso o prefeito Tem tido por isso Que consegue Fazer muitas obras Investimentos Enfim Executar as suas ações Qual é a análise Do senhor Da cidade Hoje do poder Executivo Como tudo Do que tem sido Feito em Três Lagoas Não realmente Acredito que O nosso prefeito Ângelo Guerreiro Desde o início Do seu primeiro mandato Ele se preocupou Muito Em ter essa harmonia Tanto no governo Do estado O executivo Municipal E o legislativo Municipal É fundamental Que a gente tenha Essa proximidade Os mesmos interesses Para que você Realmente Consiga ter Essa gestão Garantida E realmente O prefeito Lutou Teve uma aproximação Muito forte Com o nosso governador Reinaldo Zambuja Isso realmente Ajudou muito O nosso município Nosso prefeito Conseguiu Angarear Muitos recursos Teve aí Uma equipe De servidores Públicos Municipais Relacionados A projetos Relacionados A infraestrutura Na saúde Na assistência social Educação Realmente Fluiu Todo o investimento E todo o desenvolvimento Do nosso município E tudo que Dizia respeito Ao legislativo De forma de Aprovar E de contemplar Estávamos ali Prontos E a ordem E é esse clima Que a gente realmente Nas últimas eleições Garantimos E conquistamos Com a eleição Do nosso Futuro governador Eduardo Riedel E mantivemos Durante todo esse ano No nosso legislativo Já com o entendimento Para o próximo Ano Estarmos juntos Tanto com o governo Municipal Do nosso prefeito Ângelo Guerreiro Junto também Com o nosso governador Estadual Do governo do estado Eduardo Riedel Para que a gente Realmente consiga Focalizar Nas necessidades De três lagoas Da população Para que a gente Consiga fazer De forma ordenada Todo esse desenvolvimento Pois é Um dos projetos Aprovados Na sessão de ontem É o que regulamenta A questão das áreas No entorno da primeira E da segunda lagoa Projeto que gerou Uma certa polêmica Mas acabou sendo Aprovado Como que o senhor Analisa esse projeto O senhor entende Que é importante Para o desenvolvimento Daquela região Da cidade Vai se preservar Realmente as lagoas Como que o senhor Analisa esse projeto Projeto fundamental Que precisava ter A coragem Do prefeito Ângelo Guerreiro A coragem De toda uma equipe Técnica De realmente Querer fazer De realmente Querer avançar Porque você precisa Realmente cuidar Do meio ambiente Você precisa realmente Preservar o meio ambiente Mas você tem que Permitir o desenvolvimento É através do desenvolvimento Sustentável Que você consegue Evoluir E realmente Nós precisamos Nossas três lagoas Serem identificadas Nossas três lagoas Serem desenvolvidas As áreas No seu entorno Com a preservação Do meio ambiente E com isso Todo munícipe Vai também cuidar E nós vamos ter A grata satisfação De termos um ambiente Muito mais bonito Desenvolvido E que vai contemplar A evolução Que precisa O que falta Ser feito Na análise Do senhor Que precisa ser melhorado Em três lagoas Tem alguma área Algum setor Que o senhor fala Olha esse setor Ainda precisa De melhorias Faltou isso Acredito que hoje O nosso prefeito Ângelo Gueiro Já não é um assunto Que realmente Diz respeito Ao município Mas é uma preocupação Que ele tem Que precisa ser avançada Que é na habitação Ele está fazendo Todo um recadastramento Dessas pessoas É realmente É uma situação Que necessita Ter essa atenção É claro Que os investimentos Na habitação É como na saúde Na educação Tem que ser de forma Muito mais maciça Do governo federal Temos que ter Essa aproximação Temos que ter Esses projetos Só que o governo federal Ele só vai Fazer investimentos Se a gente conseguir Apresentar Um cadastramento real Das necessidades Do quantitativo De pessoas Que estão precisando E também Nós precisamos Apresentar um projeto Para a gente conseguir Realmente agarear Esse recurso Então para isso Precisa ter Toda uma credibilidade Política Que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro Vem tendo Com o governo do estado Com todos os demais Homens públicos Envolvidos Mas também Toda uma situação Que a gente Realmente consiga Apresentar os números E é todo esse cadastramento Por isso a gente pede Que as pessoas Realmente se cadastrem Realmente A gente O nossos crases Vão até a ponta Para que a gente consiga Realmente entender As demandas E o nosso prefeito Ângelo Guerreiro Avançar nessa área De habitação Nas demais áreas Acredito que Nosso prefeito Já passou Está acima da média É claro que Não podemos parar É como a gente fez Na educação Nosso prefeito Foi lá Reformou todas as escolas No primeiro mandato Ficou tudo perfeito Muito bonito Os prédios Investiu em tecnologia Internet Investiu realmente Na educação E no segundo mandato Não parou Olha Tudo estraga Tudo tem que ter manutenção Estão repassando Todo um processo De manutenção Nos prédios Então é essa Essa manutenção Tem que ser continuada Eu acredito que É assim que nós temos Que fazer essa gestão Do nosso prefeito Ângelo Guerreiro Perfeito Doutor Eu quero agradecer Pela tua presença Obrigado por ter tirado Um tempinho A gente sabe Que o senhor concilia A função de vereador Presidente da câmara Com a de médico também Então a gente quer agradecer Por ter tirado um tempinho Para conversar com a população Prestar contas E isso é importante Viu? Eu que agradeço Ana Obrigado pelo espaço Do RCN Notícias Realmente quando a gente Vem aqui Pode estar falando Mais com a população Apresentando o nosso trabalho É importante Isso é importante Que a população Fique sabendo Que participe Então nós só temos A agradecer Quero aproveitar o espaço Desejar um feliz Natal Um excelente 2023 A todos nós Três Lagoenses Obrigada doutor A gente conversou hoje Com o doutor Cassiano Maia Presidente da câmara De vereadores De Três Lagoas Agora são 7 horas E 45 minutos Intervalo e a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox Rua João Carrato 1040 É, já são 25 anos Olhando nos seus olhos De lá pra cá Assim como você A gente se atualizou A gente inovou Sorriu E chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas Nossa Três Lagoas Cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje Dá aula na escola A menina que brincava de boneca Hoje é uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos Não são o bastante Quero estar presente No seu dia a dia Nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você Tem coisas que é melhor esquecer Mas outras São nossa responsabilidade lembrar É o caso da vacina contra o coronavírus Conclua o ciclo vacinal E as doses de reforço Pra se manter protegido Das novas variantes da Covid-19 Previna-se usando máscaras Em locais fechados e aglomerações Em caso de suspeita Realize o teste Em uma unidade de saúde ou farmácia Saiba mais em www.coronavírus.ms.gov.br No ano da Copa O Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual e concorra A mil e duzentos reais Mais uma camisa amarela o canarinho Toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes Que batem um bolão no atendimento Autopeças Mercenova Refrigás, refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Leo Tintas Classe Plast Sofá em Box Mais um golaço de promoção Do Grupo RCN Agora são sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito Estamos de volta com o RCN Notícias Olha só, gente E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre O que, Antônio Luiz? Diplomação Diplomação É, né, já estou Mas olha só, Antônio Luiz A gente vai falando de um outro assunto agora Que é a questão da segurança, viu? Nesse final de ano Muitas pessoas saem para viajar No Natal No Ano Novo Muitas vezes deixa a casa sozinha O comércio tem uma movimentação maior também Muitas pessoas passam a frequentar o comércio Então tem que ter todo um cuidado nesta época do ano Com a questão de segurança, né? Ao final do ano chegou E é o momento de muitas pessoas viajarem E sempre existe a preocupação Em deixar a casa vazia, né? Por isso a Polícia Militar Ela dá dicas de como reforçar a segurança Nas residências Nesse período A reportagem é da Beatriz Benedetti Chegou a época das festas de fim de ano Isso significa um momento para relaxar E recarregar as energias Para o novo ano que está chegando Muitas pessoas aproveitam para tirar férias e viajar Mas é sempre importante tomar cuidado Com a residência vazia Ela se torna alvo para crimes de furto Por isso a necessidade de reforçar a segurança do imóvel Marcos Nascimento é comandante do 2º Batalhão da PM E dá dicas de como manter a residência segura Durante esses dias É um momento de festa É um momento de viagens Então é um momento que você vai deixar a sua residência Que avisem a vizinhos, amigos, a outros familiares Que sempre visitem a sua residência Tranquem bem a sua residência Mantenham alguma iluminação Mas esse contato com vizinhos e com familiares é essencial Segundo um levantamento feito pela polícia militar Neste ano aqui em Três Lagoas Foram registrados mais de 2 mil casos de roubos e furtos As ocorrências na maioria das vezes são no comércio Mas as residências também foram invadidas por ladrões Com as compras de fim de ano para as festividades Há um intenso fluxo de consumidores nas ruas E o crime de furto se tornou o mais comum na região do comércio Em especial o de celulares Com dinheiro a mais no bolso Muita gente vai às compras E os cuidados com a segurança precisam ser redobrados Por isso o comandante destaca Que os consumidores devem ficar atentos Nesse momento que nós estamos com o grande fluxo De dinheiro circulando Que evitem estar com grande quantidade de dinheiro em espécie Que também prefiram pagamentos em débito, crédito, PIX Que as pessoas não fiquem ali contando dinheiro na rua Que não fiquem desatentas também às vezes com o celular Que evitem colocar o aparelho celular também no bolso de trás Da vestimenta porque o furto é um crime de oportunidade As pessoas que são de um pouco mais de idade Que não tem muito costume com o banco, com o cartão Que elas então estejam acompanhadas de alguém que tem, algum familiar Mas nunca de estranhos Nunca peça o apoio de estranhos Se estiver no banco, peça esse apoio a funcionários do banco De acordo com a polícia, outras dicas são importantes Como evite carregar muitas sacolas para não chamar atenção E evite ter as duas mãos ocupadas Evite fazer compras sozinho e escolha realizá-las durante o dia Evite utilizar joias Evite aglomerações em ruas ou em lojas Tenha sempre o dinheiro separado para pequenas despesas Evite retirar a carteira em público Principalmente em bares, lojas e locais de grande movimento Tenha muita atenção a pessoas estranhas que se aproximam Lembrando que o telefone para entrar em contato com a PM É o 190, disponível 24 horas 7h52 agora, 7h52 minutos Vamos ao vivo agora com o Albert Silva Porque o Albert tem agora uma informação bacana para a gente Na verdade vamos mostrar um pouquinho desse gesto de solidariedade Dos três lagoenses, não é mesmo Albert Silva? Tem muita gente solidária aqui na nossa cidade Sempre pensando no próximo, né? Oi Ana, bom dia mais uma vez São atitudes que enchem a gente de muita felicidade Deixam a gente com muita esperança Porque o mundo tem jeito Olha só, estou aqui na residência do senhor Dourado E ele todo mês, ele dá um café da manhã para os coletores Para os coletores que passam pegando os lixos das residências Inclusive vou até pedir para o Edson Mostra aqui, o caminhão está parado aqui O caminhão está parado aqui E eles vão recolhendo aqui Mas todo mês, estava conversando com o senhor Dourado O Ana, todo mês ele faz esse café da manhã Para os coletores aqui Ô Edson, vamos mostrar aqui o café da manhã? Olha só, muito legal a gente encerrar o jornal com essas atitudes Ó, tem um cafezinho que eu vou tomar um cafezinho aqui Tem uma bolachinha Tem aqui bolo Suco Olha, pão aqui Tem queijo Olha esse queijo, que delícia Goiabada Tem uma aguinha Inclusive eles vão levar para casa Sabe o que, Ana? Panetone Olha que legal Tem chipa Vou conversar agora aqui com o senhor Dourado Senhor Dourado De onde surgiu essa ideia de agradar esses coletores Que é um trabalho, né? Bem difícil também, né? Bom dia Bom dia Bom dia, Ana Bom dia, Antônio Luiz Um abraço para vocês Então, Carlos Alberto Surgiu a ideia é o seguinte Nós vimos na televisão Um pessoal de Dourados Fazendo esse café da manhã E aí, eu e minha esposa Fomos incentivados Então, foi uma cópia, na realidade, né? Foi uma cópia que foi feita E nós resolvemos fazer Então, a gente faz todo mês E esse ano está um diferencial Todo ano O ano passado foi assim também A gente dá um panetone para cada um Não só para os coletores de reciclado Mas para os coletores de lixo também Que daqui a pouco eles estarão encostando aí Para tomar o café da manhã também Como é que o coração fica, seu Dourado? O coração fica bom Fica aliviado, né? A gente se sente bem A gente gosta de fazer o bem Eu e minha esposa Quando a gente vê uma pessoa no supermercado Pedindo alguma coisa A gente compra pão Compra uma ortandela Outro dia, uma senhora pediu um pacote de feijão Nós compramos o pacote de feijão E demos a aula Então, a gente se sente muito bem Muito aliviado Que legal Dona Rosa Dá trabalho fazer todo esse café da manhã? É gratificante? É gratificante Trabalho não dá É sempre bom Estar fazendo esse tipo de Ah Esse cafezinho aqui para nós É feito Muito carinho No meu bairro Tivemos um probleminha aí no link com o Albert Vamos ver se a gente consegue reconectar novamente aí Mas olha que bacana, gente Que legal Manda de novo para ele O Totó Um link para ver se a gente consegue Restabelecer contato com o Albert Silva Que está conversando com esses moradores Olha que bacana esse casal, gente Eles preparam café da manhã Para esses coletores de lixo De três lagos Isso é muito bacana, né, gente? Todo final do ano Faz a entrega de panetone Isso é muito legal Tem muita gente que faz esse trabalho E é bom a gente mostrar isso Esses gestos de solidariedade Para a gente ver que ainda tem pessoas Que se preocupam com o próximo Que é solidário ao próximo Eu sempre falo isso E não canso de falar aqui no RCN Notícias Que é melhor você dar É melhor você ajudar do que você receber, não é? É tão bom quando você pode ajudar o próximo Quando você consegue ajudar o próximo É melhor você estar nessa condição Nesta situação de ajudar Do que ser ajudado Isso é muito bom E nessa época do Natal A gente vê muito isso Muitos gestos de solidariedade De pessoas que pensam no próximo, né? Que faz a entrega de panetones De presentes para as crianças também E muitas crianças Muitas famílias Ficam aguardando, inclusive Esse momento do Natal Que é o momento que as pessoas Têm um pouquinho mais Às vezes o décimo terceiro Para poder ajudar o próximo Claro que ajuda Sempre é bom o ano inteiro Mas quem pode Nessa época do ano também É um período aí de Mais amor Mais empatia O próximo Natal Nascimento do Menino Jesus Então é uma data assim Muito especial A chegada do Natal As pessoas ficam com Com o coração mais solidário, né? Mais mole um pouquinho Isso é muito bacana Então parabéns aí A esse casal É Rosinei, né? Rose Rose, né? Rose E o seu, como que é o nome dele? É o Seu Dourado Seu Dourado, né? A Rose e o Seu Dourado Por essa iniciativa, né? Por esse trabalho Por esse café Que faz aí Para essas pessoas E também pela entrega Dos panetones Não conseguimos Reconectar com o Albert, né? Mas fica aqui então Nosso agradecimento E os parabéns Para esse casal Agora são 7 horas e 57 minutos 7 e 57 A professora Gedalva Tenório Inclusive ela diz Olha, parabéns Atitudes simples assim Mudam o mundo, né? Linda atitude do casal Não importa, né? Se copiou O mais importante É que tocou no coração E a solidariedade Faz a diferença Exatamente, professora É o que a gente está falando Se todo mundo Fizesse um pouquinho, né? Se cada um que pode Puder ajudar Isso é muito bacana Ela diz Arroz e o Dourado Casal nota 10 Isso faz toda a diferença Na vida de algumas pessoas Então parabéns Arroz e o Seu Dourado Por essa iniciativa O Pierre, inclusive Ele diz Bom dia, Ana Solidariedade no Natal É o melhor exemplo Que o ser humano Pode fazer Verdade, viu Pierre? Tem que fazer o ano inteiro Quem pode Ser sempre solidário ao próximo É sempre ajudar quem pode Claro que nessa época do ano Fica tudo mais diferente O Domingos Andrade Também na audiência Obrigada, viu querido Pela tua participação Pela sintonia Deixa eu ver quem mais Está interagindo com a gente Aqui através do WhatsApp Da Cultura e da TVC Também Que é muita gente participando Querendo inclusive Participar da promoção Para ganhar aí A Bicicleta Elétrica O sorteio será sexta-feira Agora, tá gente? Bicicleta Elétrica O Totinha na audiência Também Obrigada, viu querido Pela participação Já está concorrendo Participando Também quem está aqui Na audiência O Benedito Do Bairro Jardim das Américas Ele diz Bom dia, Ana Cristina Programação top Que vocês tenham Um ótimo dia Obrigada, viu querido Pela tua audiência A Gelinda também Já mandando recadinho Para a gente A Mareide Mariano Também na sintonia Deixa eu ver aqui A Margarete Lopes Também que cumprimentando O doutor Cassiano Maia Que estava aqui Agora há pouco Fazendo entrevista Com a gente A Margarete Lopes Diz que a filha dela Quase caiu num golpe Pegaram foto Da filha dela Olha só Para fazer um golpe Quase que ela caiu E mandaram recadinho Ainda para ela Oi mãe Meu sinal está muito ruim Está muito ocupada Mãe Preciso de um favor teu Olha só Gente É golpista Que não acaba mais Né Margarete Da bem que você é esperta Não cai nesses golpes Tem que ficar atento A Ivone Fortunato Também Participando A gente vai mandar O link para você Tá Ivone Para você concorrer A esses prêmios A Lívia Caroline Também na audiência A todos vocês Pode mandar um oi Um bom dia Para o 999840163 Vocês vão receber Um link Coloca o nome completo A data de nascimento A senha Rio Piscinas E automaticamente Vocês vão concorrer A todos esses prêmios Inclusive Sexta-feira Tem o sorteio De uma bicicleta elétrica Tá bom gente Mesmo que a gente Já está encerrando o jornal Vocês podem continuar Participando Da promoção Quanto mais vocês Participarem Mais chances Vocês tem para ganhar Oito em ponto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Pelo teu carinho A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Uma excelente quarta-feira Para você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado com a vida Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias 5 Juni 2 2 1 1 1 2